Acho que por enquanto ninguém fez meme. Por enquanto. Por enquanto. Ainda tem bastante tempo ainda pra isso. Boa ideia. Boa ideia. Sim, em outra escola eu falei pra eles assim, eu falei gente, me fala uma coisa, vocês fazem pega filtro do Instagram e coloca na minha cara enquanto eu tô fazendo? Porque o meu amigo que eu moro junto com ele, ele faz faculdade, né? E ele faz isso com os professores dele da faculdade. E aí eu fiquei assim, ele ficou falando pra mim, você acha que ninguém faz isso com você? Você acha que eles não fazem isso com você? Coloca chifrinho, coloca um monte de coisa. Eu falei, não, acho que não. Aí ele pergunta pros seus alunos. Aí eu perguntei, né? Aí foi a pior bobagem que eu fiz. Porque aí na hora que eu perguntei eles falaram, não, mas é uma boa ideia. Depois eles ficaram mandando um monte de foto minha com um monte de coisinha do Instagram. Então não faço que o notebook tá sem internet. O quê? Então não faço que o notebook tá sem internet. Eu também uso o celular porque meu notebook, a qualidade dele é igual de micro-ondas. A câmera do meu é uma bosta. Muito que bom. Eu tô aqui com o meu, né? Tô coisando com vocês. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, o meu notebook é ok, assim, dá pra usar. De vez em quando ele dá um spam, assim, porque eu tive que reiniciar antes de começar a aula, porque o meu mouse não aparecia, eu não sabia onde ele tava. Eu ficava igual uma louca procurando e o diabo do mouse não aparecia. Aí eu tive que reiniciar. Mas de resto, é tudo bem. Ele atende as minhas necessidades. Não é um MacBook. Meu sonho de vida não é um MacBook, mas é o que tem pra hoje. É meu sonho de princesa também. Sim. Eu tinha visto um na Americanas, um Witset, por 900 reais. Nossa, como assim? Tava em promoção aqui, não tava vendendo? Nossa, que maravilhoso. Hello, Gui. Olha o Gui, que americano. É, o ProLano pediu pra gente começar a usar os chroma keys pra fazer teste aí, né? Olha. Ai, eu vou colocar na minha casa de Bob Esponja. A parede é muito clara aqui no meu nome. É, tem que ser uma parede verde, né? Alguma coisa assim? Não precisa, não precisa. Pode ser qualquer cor. Desde que não seja parecido com sua pele. Ou muito clara. Ixi, mas... Ué, gente, não vai dar certo nunca, porque é quase a mesma coisa. Só um pouquinho rosa. Muito bom. Bom, gente, então, como tá lá no cronograma de vocês, hoje a gente vai fazer a correção da avaliação que vocês me enviaram pro vídeo e também em duas páginas da apostila, tá? Então, ó, eu tô aberta aqui do nonoar porque é aqui que tal do... Que tal o... Peraí que o Rua tá me mandando mensagem. É pra anotar e tirar a correção em algum lugar? Ou não precisa? Não, na verdade, não precisa. A gente vai... Vai fazer juntos? Oi, Gui. Foi o vídeo que foi na minha colinha. Não entendi, Gui. Esse é o vídeo que a gente entregou? Isso, isso. Esse é o do vídeo. Esse é o do vídeo que vocês entregaram. Bom, então vamos lá. Então, aqui, o que acontece? Algumas pessoas esqueceram de responder o exercício 1. Ou, então, confundiram the most relaxed com the most strict. Ao invés de responder qual é a escola mais tranquila, respondeu qual que era a escola mais... Ah, que pega no pé, né? Mais difícil, assim. Bom, então na number one, read the student forum whose school is the most relaxed. Então, tinha que ler aqui e responder, tá? Outra coisa também que algumas pessoas não fizeram foi ler isso aqui. Precisava ter lido isso aqui. Quem não leu os textinhos, eu tirei um ponto, tá bom? Porque não é justo com quem leu. Porque é um texto gigantesco, assim. Bem... Gigantesco não, mas é grande. Nem todo mundo tem facilidade. Oi, Gui. Oi, Gui. Tinha que ter lido esse texto no vídeo? Isso, é. Tinha que ter lido no vídeo, sim. Sim, sim. Sua carinha, Gui. Isso mesmo. Bom, então aqui tinha o Jared, né? Que ele fala assim... Então, ele tá dizendo que quando você chega na escola dele, né? Em New Orleans, você tem um caderninho que tem 51 páginas só de regras da escola. It's impossible to know them all and some are stupid. É impossível saber de todas e algumas são idiotas. For example, in class we must sit up straight and look at the teacher all the time. Então, tá dizendo que na aula precisa sentar, né? certinho assim, virado pra frente e observar o professor o tempo todo. Deus me livre. Já pensou? Eu tô lá sentada na minha mesa e de repente eu olho e tá todo mundo parado olhando pra mim? Medo. Então, não pode nem abaixar a cabeça na mesa, fechar os olhos, né? E se comete algum erro, tem algum erro, é punido. Então, não pode falar com o outro na hora do almoço e eles são muito restritos quanto ao uniforme. They sent me home for wearing the wrong style of sneakers. Então, mandou ele embora, a escola mandou ele pra casa porque ele usou o estilo incorreto de tênis que a escola queria que ele usasse. And if you bring a cell phone, you get detention. E se você levar o celular pra escola, você vai pra detenção. Ou seja, né? O horror. E tem o da Júlia. O horror dress code just says that we should wear sensible clothes. Girls aren't allowed to wear makeup, short skirts or colorful jewelry. And boys must wear shirts, but they are allowed to have long hair. Eu acho que aqui tá errado, acho que era not, they are not, mas tudo bem. Então, aqui tá dizendo que você precisa usar roupas que não são chamativas, né? E que as meninas não podem usar maquiagem, não pode usar saias curtas, ou nem qualquer, sei lá, colar, pulseira, brinco, que seja colorido. Os meninos devem usar camisas e aqui eu acho que é que eles não podem ter cabelos longos. E não que eles devem, que eles podem ter, eu acho que eles não podem, tem um bunch aqui. We can use our cell phones at recess and as we get older, the rules get more relaxed. Então, também pode ter, ficar com o celular na hora do intervalo, na hora da chegada e na hora de ir embora, e que quanto mais velho vai ficando, as regras vão ficando mais tranquilas. A da Julia já é um pouco mais tranquila que o do Jared, né, mas ainda assim tem algumas regras, sei lá. E aqui o Ben. We don't have a dress code at my school and they encourage us to use cell phones in some classes. Why did your parents send you to this place? It sounds like a prison. Então, ele diz que na escola dele não tem uma regra, você não precisa usar um uniforme ou alguma coisa assim, e que eles encorajam os alunos a usar os celulares em algumas aulas. E aí ele pergunta por que que os seus pais te enviam pra esse lugar, né, parece uma prisão. Então, aqui o do Ben é bem mais tranquilo do que qualquer um dos dois, né. Então, aqui na number one era Ben, tá, Ben's school, a escola do Ben. Teve algumas pessoas, ninguém colocou da Julia, mas algumas pessoas se confundiram achando que a pergunta não era the most relaxed, e sim the most strict, né. Então, não era isso. Peraí, gente. Não sei o que que o Juan tá falando. O Juan mandou pra mim que ele não tá conseguindo entrar com a senha. Eu falei, mas menino, que senha? Ele não tem senha pra entrar na minha aula. pede uma senha. Às vezes ele não tá colocando a letra maiúscula, porque quando é maiúscula, tem que pôr no maiúsculo. Sei lá. Por que ele não copia com o texto? Não, não é fácil. Não, mas só ele entra no WhatsApp Ele tá entrando colocando pelo computador. Peraí. O Juan, entra então no WhatsApp web. Ah, ele conseguiu. Uhul! Fala, Phil. Agora foi. E eu mandei um áudio ótimo pra ele. Ficou horrível esse áudio. Enfim. Bom, então aqui, né, é o do Ben, Ben's School. Aí aqui depois o Jared fala que some parents help make the rules. They think strict disciplines will help us get better results. But it doesn't work like that. Some kids can't stand eat and behave badly. then they have to leave the school. It's sad because these kids don't get a good education and some get into trouble with the law. Então, ele tá falando que alguns pais ajudam a fazer as regras, né, porque os pais acham que tem uma escola mais restrita que pega no pé nesse sentido de regras, vai fazer com que as crianças tenham os melhores resultados, mas não é assim, porque nem toda criança consegue se, se encaixar numa escola que tenha tantas regras, porque nem toda criança consegue ficar lá o tempo todo sentadinho, paradinho, vir aqui pra frente olhando pro professor. E aí eles precisam sair da escola e também é triste porque essas crianças não têm uma boa educação, né, já que elas vão sair da escola. e algumas têm problemas com as leis, né, quando crescem. Depois, aqui o Ben fala, my school gets excellent results because teachers respect students, how they survive. Então, ele tá falando que a escola dele tem resultados excelentes porque os professores respeitam os alunos. E ele pergunta, como vocês sobrevivem? E o Jared fala, once I made a complaint about a punishment and I got detention. Now, I follow the rules and say nothing. I only have one more year to go. E aí o Jared falou que uma vez ele reclamou sobre uma punição e foi pra detenção. E que agora ele segue as regras e não fala mais nada. Que só tem um ano pra terminar a escola, né? Então, aqui, como eu disse, a number one era Ben's school. Mas aí eu quero saber um pouco de vocês, assim, né, não sei se todo mundo já tinha entendido exatamente o que ele tava e foi um texto, mas fala sobre tipos diferentes de escola. E tem a do Jared que é super rigorosa, meu Deus, não pode respirar. A da Julia que é um pouquinho mais tranquila, mas ainda tem algumas regras, né? E a do Ben que é bem mais tranquila e como ele disse ali, a escola dele tem ótimos resultados. e não é porque não tem regras como nas outras que é uma escola que não tem bons resultados. O que que vocês acharam, assim, quando vocês leram os textos, o que que vocês pensaram? Tipo, da escola do Jared, por exemplo, que é a escola mais rigorosa, assim, o que que vocês pensaram sobre essa escola? Seria o equivalente a uma escola militar. Eu não sei como é uma escola militar, mas foi o que veio na minha cabeça também, assim. A filha da minha madrasta, ela estudava em escola militar, aí, tipo, ela não podia usar brinco, não podia ter, tipo, não podia ter mecha, assim, no cabelo, não podia pintar unha, maquiagem, tinha que estar com o sapato preto, com a sola preta. Então, eu acho que é parecida. Sim. É, então, assim, é uma, não sei, ao meu ver, eu jamais conseguiria nem trabalhar numa escola assim, nem ter estudado numa escola assim também, porque eu preciso o tempo todo ficar olhando pro professor sentado, você não pode virar pro lado, você não pode baixar a cabeça, você não pode fazer nada. Deus me livre, eu não consigo ficar dez minutos sem mexer, imagina uma escola dessa. Né? É complicado. Aí, aqui é a da Júlia, é um pouquinho mais tranquila, né? E ela ainda é um pouquinho mais tranquila pros meninos, ao que me parece aqui, porque as meninas não podem usar maquiagem, nem saia curta, nem brinco, ou qualquer coisa assim, colorida. Né? E não sei também, porque é muito difícil, dependendo da idade, você encontrar uma menina que agora não vai pra escola sem maquiagem, mesmo que seja, sei lá, um rímel, um gloss, um, sei lá, um qualquer coisa, né? Sempre tem alguma coisa. É, short skirts, né? É, que são, que é saia curta, isso aqui também, é uma coisa bem complicada, assim, eu não concordo, mas é uma coisa complicada de se discutir. Né? Saia curta. E, coisas coloridas, sei lá, por quê? Você chama atenção? Sei lá, mas é, o que que tem, né? Nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver, meio sem noção. E o do Ben, é, tipo, bem mais, parece ser bem mais legal. Ele não tem um, um dress code, também não é uma coisa que eu gosto, assim, sem uniforme também não é uma coisa que eu gosto. Primeiro que você tem que ficar usando roupa de sair pra escola, horror. bem mais legal, tem um uniforme, você vai e é isso aí. E ele é encorajado a usar o celular em algumas aulas, né? O que é bem legal. Eu acho, particularmente, algo bem legal. Do que é bem melhor você encorajar, você utilizar o celular de uma forma legal do que você falar, não pode usar o celular. E aí, o aluno usar escondido. Todo mundo sabe que usa escondido, né? Com certeza, mas todo professor sabe. A gente sabe que usa o celular escondido, só que, assim, ao meu ver, o que a gente precisa fazer? A gente precisa educar, a gente precisa se educar também, eu me educar, e todo mundo se educar, porque celular, pra algumas pessoas, é algo novo. não sei, alguns de vocês já têm celular ou eletrônico desde que era uma criancinha, mas, tipo, as crianças dessa geração agora, elas já, criança com dois anos, têm celular. Então, não tem mais como a gente proibir, precisa ensinar como usar, em que horas usar, de que maneira usar. Não adianta você falar, não vai usar. Porque aquilo, né? Você fala, não vai usar, parece que o aluno entende, o aluno não, qualquer pessoa, entende sim, não, não sei o que é isso, só entendo, pode usar então. E aí, usa, assim, mesmo, mesmo falando, não pode usar. Bom, aí depois aqui, tinha essa parte do, read the student forum again, complete the sentences with one or two words. Então, aqui tinha que completar. Então, no number one, Jared doesn't know all the rules at his school, Ok. And two, students must straight and look at in lessons. Então, essa number two, students must sit up, sit up, né? Straight and look at teachers in lesson. Isso mesmo. Now three, the school sent Jared home because of his sneakers. Teve algumas pessoas que também responderam além de sneakers, para aí, deixa eu ver, porque ele também foi punido por reclamar. Então, eu considerei também. Na four, at Julia's school, there is a, not a school uniform. Então, aqui seria, there is a, dress code. Exatamente. Teve gente que não colocou dress code, mas especificou, não pode usar isso, pode usar aquilo, não, não, não. E aí, eu também considerei. Na five, the rules are restricted for students at her school. Aqui, algumas pessoas colocaram girls e algumas pessoas colocaram younger students. E eu considerei os dois também, porque aparentemente é mais restrito para garotas e também para os mais novos, porque ele fala que fica mais de boa com os mais velhos, né? Então, eu considerei os dois. Na six, students can use in class at Ben's school. Essa aqui foi bem tranquila. Acho que todo mundo acertou que era do cell phone. Na seven, Ben says that students work better if teachers I had a respect. Se você colocou só respect, ok. Se você colocou respect to them, ok também. E na eight, Jared will leave his school in? One year. Aí teve gente que colocou one year, teve gente que falou next year, que também seria one year, né? Então, eu também considerei isso, tá bom? Beleza. Na three, vocês tinham que escrever sobre a school rules. Kauan? Quem é Kauan? Quem é? Quem é você? Ih, saiu. É uma evasão ainda. É uma evasão. Não apareceu Kauan pra mim, apareceu Matheus Cruz. Pra mim, apareceu Matheus Cruz. Será que é ele tentando entrar de outro? Porque o dele aqui não conhece. Bom, ok. Então, aqui nessa na three, vocês tinham que falar um pouco sobre comentar a escola do Jared, né? E também comentar um pouco sobre a escola de vocês, né? Esse era muito pessoal, pensando que cada um tem uma visão da própria escola e talvez tenha gente que concorde com a escola do Jared, era bem pessoal. Mas algumas coisas relacionadas à escola eu considerei meio que verdade pra todo mundo, que é a questão do uniforme, né? Porque a escola tem a regra do uniforme, a questão do não usar o celular dentro da sala de aula, que a escola também tem essa regra. Não correr na hora do lanche. Quem mais? Não jogar o quê? Ah, bom, sim, importante não jogar violzinho de papel pela janela. Também tem a regra do se você chegar dez minutos depois da primeira aula você entra na segunda, né? Alguma coisa assim. É ele, né, Gui? E aí eu coloquei isso como uma coisa certa, né? E aí algumas pessoas falaram que gostam bastante da escola, outras falaram que gostam mais ou menos. Eu tive um vídeo que eu fiquei assim, eu falei, não pode ser. Que a pessoa falou que a escola que ela estuda é igual a do Jared, que não pode fazer nada, não sei o que lá. Eu falei, misericórdia. como assim? Às vezes ele é uma pessoa que tá um pouco chateada com a escola, sei lá. Vou pensar assim. Deve ser igual o Breno, tá ligado? E acha que é quietinho. Sim, exatamente, exatamente, pode ser isso aí. Muito bom. Gente, ficou alguma dúvida em relação ao vídeo? assim, acho que todo mundo que tá aqui me enviou o vídeo e... Deixa eu ver. Assim, teve gente que não me entregou o vídeo, mas não tá aqui na nossa aula. E a gente não teve informações sigilosas, tá? Vocês não tiveram, quem entregou, ninguém tirou menos que oito. Então, tá tudo bem. bendíssimos, arrasaram. Muito bom mesmo. Eu gostei, me deu um trabalho do cão corrigir isso, vou ser sincera com vocês, mas eu gostei desse formato, achei que ficou legal e eu vou continuar usando isso até a gente voltar, tá bom? Nossa próxima prova provavelmente vai ser assim também. Eu também vou usar o formato do Orlando lá, o que ele fez, gênio da informática Orlando. A prova que vocês fizeram foi super fácil, tanto pra vocês fazerem quanto pra gente corrigir, porque a gente não precisou corrigir, ou seja, perfeito. Então, acho que eu vou fazer isso, uma dessa também e uma de vídeo, tá? Do segundo trimestre. Fala, Gui. As atividades que pediram pra gente entregar depois, caso tivesse ficado alguma, você recolheu? Já pediram a escola? Eu já recolhi todas, faltavam algumas poucas que eu não peguei, porque eu fui na quinta-feira buscar e aí tiveram alguns alunos que levaram na quinta-tarde. Então, mas eu já recebi fotos de todas as atividades. Alguns alunos não me entregaram todas as páginas da apostila, mas tem até hoje pra me enviar no WhatsApp também, essas páginas. Mas eu já corriji tudo, Gui. Tudo que eu recebi até hoje... Oi, Juan. É, eu tive problema pra entrar, por isso que eu entrei atrasado. Ah, tudo bem. Eu tive que mudar de computador. Ah, tudo bem. Aí, mas todas as atividades que já me entregaram, eu já corrigi. Já coloquei no sisalo e já tá tudo ok. Gente, eu vou entrar aqui pra vocês verem uma coisa, tá? Pra vocês entenderem o que eu preciso que vocês façam nesse negócio aqui que está me deixando maluca. Eu não aguento mais esse site. Quem inventou isso aqui? Eu quero saber agora. Ó, eu vou entrar aqui no meu, tá bom? Esse é o meu. E eu vou mostrar pra vocês o que eu vejo quando eu entro. Então, aqui, eu tenho todas as turmas, certo? Eu venho aqui, ó, no ano B, vou no de vocês. Tá? Ah, e aqui tem todas as lições. Eu clico aqui no Student e esses alunos aparecem pra mim. Ó, então tem o Augusto, o Breno, o Eduardo, o Gabriel. Gente, José, eu adoro. Gabriel, o Guilherme, o Juan, o Lucas, Lima e o Pedro. Laís, você já tem o código da sua apostila? Não, a minha apostila, tipo, ela vem com um negócio branco tipo, não veio com um negócio não se dá pra ver, calma aí. Tá vendo? Tipo, veio só com a folha aqui, aí eu perguntei pra minha mãe que é isso, ela falou que a mulher falou que ia, que eles iam resolver, mas tipo, não me mandaram nada até agora. Tá. Tá bom. eu também recebi depois. Tá. Então, deixa eu ver, todo mundo que tá aqui, tá aqui? Juan, o Matheus, o Matheus não, mas eu não sei se ele tá conseguindo me ouvir. enfim, ó, quando você... É, o áudio dele não tá indo. Então, ó, aqui é tudo que eu consigo ver o que vocês fizeram, tá vendo? Então, ó, vou colocar aqui, deixa eu ver. Foi no meu, gente, eu quero ver aqui. O Gui, ó, Gui, olha só, de 26 lições da unidade 1, você fez uma, é isso que me mostra. Você demorou um minuto pra fazer e você fez 6% de tudo. Eu fiz lá na escola, no dia que a gente entrou. Aí, depois eu me identificava e falava que minha senha tava incorreta. Gui, você tá colocando sempre a letra maiúscula? Sim. Sim? Ó, vou tentar de novo aqui. Tenta aí, de novo. Porque precisa ter sempre a letra maiúscula, não pode esquecer disso, precisa ter a letra maiúscula. Então, ó, é isso que eu consigo ver. Desse trimestre, agora, eu não vou usar essa plataforma como nota. Mas, preciso avisar vocês, já me foi passada a informação de que pro segundo trimestre eu vou usar isso aqui como nota. Então, se alguém não consegue entrar, não consegue fazer, precisa me falar pra eu poder ver aí, né, o que foi feito, como que a gente vai fazer, porque vai ser usado como nota no próximo trimestre. Nesse não, porque teve todo o rolo no começo aí com outra turma e aí a gente não usou. peraí, eu cheguei a tela rapidinho pra você poder ver. Tá. A bandeira vai acabar comprando. Ó, fala isso aqui, ó. Gente, novamente mais tarde. Algo deu errado. que depois, no meu WhatsApp, você me manda o seu e-mail e a sua senha pra eu tentar entrar aqui no meu computador. Beleza, manda. Tá bom. Beleza. De resto, tirando a Laís que eu preciso ver aí ainda, tá todo mundo tranquilo, todo mundo consegue entrar, todo mundo lembra a senha, todo mundo sabe como que tem que fazer. Sim, Juan? Aí, isso, muito bom. Isso mesmo. Então, é isso. Alguns alunos não estão aqui, mas também não estão aqui. E aí não tem como. Muito bom. Deixa eu ver. Tenho oito minutos porque eu falo mais do que a boca. Bom, gente, nós vamos, todo mundo tá com a apostila aí? A gente faz até a hora que der aqui e aí é isso aí. 30 minutos. Obrigado. Aqui, eu amei o seu negócio. Eu quero também. Se você tiver iPhone, você tem iPhone, né, Tint? Você dá. Sim, mas eu uso o notebook pra fazer. Também dá. Também dá pra fazer. Ah, então tá. Deixa eu ver aqui. É na page 33. Ó, então a gente vai fazer aqui a page 33. 3, 3. Que é o review. Bom, então aqui, essa página é uma revisão de tudo aquilo que vocês viram na Unit 1 e na Unit 2, tá? Então aqui, na number 1, match the sentences 1 to 10 with A to J, tá? Então é as frases com como a pessoa, as pessoas estão se sentindo, tá? Então aqui, na number 1, I'm sure you are going to do well on the exam. Be more positive. Number 2, I had to give a speech at school, né? Um... Um... Eu sempre esqueço essa palavra. Discurso. Isso, discurso. Um discurso na escola. Então, como eu estou me sentindo? Como vocês acham? O que vocês acham? Acho que é a C. A C ou a I? Tá, então vou... Vou ligar aqui na C. I had to give a speech at school. I got really stressed before it. Faz sentido. Na 3. I didn't understand the homework. Eu acho que é a B. A B? It was really confusing. Pode ser também. Muito bem. Na 3, 4. I got up at 6 in the morning. A D. A D? I am exhausted. 5. I love sunbathing and reading a book. É aí. A D? It's so relaxing. 6. I forgot to watch the final of the soccer last night. H. H? I am so annoyed. Ok. H. 7. I am taking picture of everyone in the class for a project. Please, don't be embarrassed. Please, don't be embarrassed. Yes, Gui. Very good. H. It was my first bungee jump. It was a mission. It was really frightening. Qual? Teacher, não seria? I was really frightening. It was really frightening. Yes. Very good. 9. O que é Gui? Eu pensei que fosse I. I, mas acabei de ver com isso. É. I, mas acabei de ver com isso. I, mas acabei de ver com isso. I, mas acabei de ver com isso. But I don't get jealous. Very good. Muito bem. Not number two. Complete the works. Então, aqui é a number one. Blush. Not number two. O que ele tá fazendo? Começa com S. Smile. Very good. Not three. Close your arms. Close. Fechar. A cross. A cross. Isso. Cross. Geralmente ela tá fechada. Na four. Bite. Bite your nails. Very good. Na five. Shake. Shake your head. Very good. E na sixth. Raise. Raise your eyebrows. Levantar as soon as ceilings. Muito bem. Na number three. Complete the sentences with the correct form of make or do and the words. Come aqui. Na number one. You did a great job of helping your brother with his project yesterday. Thank you. Na number two. You are in here. Please be quiet. Making a lot of noise. You are making a lot of noise in here. Very good. Thank you for kidding. Na number three. I have two for my parents so I can't hang out tonight. I have two for my parents so I can't hang out tonight. Not four. I need to clean my bedroom but it isn't perfect. I don't have to do anything. I did my best. Obrigado.